Fala-se muito, mas muitos sabem pouco do significado por trás do conceito de terapias complementares. A Organização Mundial de Saúde define que medicinas alternativas correspondem às terapias não utilizadas pela medicina convencional. Vários estudos apontam que na última década, a opinião pública acordou para uma visão holística dos cuidados médicos. Recorrem às terapias alternativas como forma de combater efeitos secundários da medicação ou simplesmente para encontrar respostas diferentes que até possam complementar a eficácia das abordagens convencionais. Um pouco por todo o mundo, estas terapias ganham cada vez mais adeptos e Portugal não escapa à tendência, onde pelo menos um a cada dois portugueses diz ter recorrido a terapêuticas alternativas ao longo da vida. Em resposta, o Estado português quis regular esta matéria. A Lei nº 45 de 2003, de 22 de agosto, veio trazer o enquadramento legal base que estabeleceu as terapêuticas reconhecidas, bem como a acreditação dos profissionais habilitados a praticá-las. Terapêuticas como a acupuntura, a osteopatia, a homeopatia, a naturopatia, fitoterapia e a quiropraxia passaram assim a ser reconhecidas pela lei como tendo uma base filosófica diferente da medicina convencional e como tal com processos de diagnóstico e tratamento próprios. A autonomia técnica e ideontológica dos profissionais está reconhecida e cabe ao Ministério da Saúde a responsabilidade da credenciação profissional. Aliás, separar o trigo do joio é uma questão importante para a credibilidade destas terapêuticas. Tudo isto resulta no conceito de uma medicina integradora, focada nas especificidades de cada doente e procurando conjugar as melhores respostas da medicina convencional com as mais valias das abordagens complementares. Tudo em prol da eficácia do tratamento e do bem-estar do doente.